Jovem que denunciou publicamente o esquema de escravatura moderna dos chineses em Angola corre risco de vida A jovem perdeu os seus filhos, quer dizer, foi afastada dos seus filhos perdeu o emprego e agora vive em Angola como se fosse uma fugitiva da justiça só porque denunciou um esquema pesado de escravidão moderna em Angola Num país sério, essa jovem aqui, sem recursos financeiros, sem apoio só com seu telefone pegou e gravou chineses fazem isso, 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 isso publicou, levou a descoberta de empresas onde angolanos eram mantidos lá por anos angolanos que perderam as mãos no trabalho, lhes colocaram para trabalhar na cozinha tudo graças a uma jovem que pegou seu telefone e gravou num país sério, essa jovem seria uma heroína mas em Angola está a ser perseguida corre risco de vida só porque denunciou se ela tivesse dinheiro, essas horas para pegar sua bimbamba, para ir embora pedir asilo mas dinheiro para pegar o telefone, então, é como, não tem ah não, o país está bom, não, o país está certo, o país está bom o país está bom e uma jovem com seu telefone conseguiu mover o país e agora corre risco de vida para falar que este é o último vídeo dela sim, parei, esse é o meu último vídeo com o tiktok não farei mais vídeos vou me entregar da igreja vou estar 100% com o meu Deus tá aí, minha família a situação é complicada nesse país é proibido falar a verdade em Angola proibido, proibição total falaste de verdade? corre, porque vai ser agarrada e quando vai ser agarrada só Deus sabe infelizmente então fica ligado neste vídeo olá pessoal, daqui está pra vocês o vosso bom Henrique Estresse pra mais um vídeo nesse canal pessoal, quem não está inscrito se inscreve no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo e ativa o sininho das notificações não é perder nenhum vídeo viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas conhecer Portugal trabalhar em França estudar na Bélgica ver os familiares na Holanda mas a barreira sempre foi como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto minha família essa barreira acabou liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem a agência vai acabar rapidamente com essa barreira minha família com a Real Viagem você só precisa ter o teu passaporte fotocópia do BI teu extrato bancário declaração de serviço o resto a agência trata para você para você poder aproveitar as tuas férias seja onde for aproveita o momento pois a Real Viagem está com preços exclusivos minha família minha família esta jovem que vocês estão a ver na tela chama-se Teresa Ventura recentemente ela gravou um vídeo onde ela questionou porque que está a prender o Mãe Genas e a sua esposa se eu gravei um vídeo onde denunciei o esquema de escravatura dos chineses chineses estão a escravizar os angolanos e ninguém falou nada agora estão a prender o Mãe Genas vocês lembram essa jovem? vou aqui colocar um trechinho do vídeo os chineses imporam a sua própria lei cá em Angola fizeram o que? esse mês de fevereiro porque vem 29 eles vão descontar dois dias porque eles disseram que não são culpados que o mês veio pela metade os chineses não aceitam trabalhar com luandeses os chineses não aceitam trabalhar com pessoas que tem bilhete eles vão lá nas províncias nas comunas onde que pra ver carro é difícil pegam os meninos tragam cá em Luandes são trancados numa fábrica colocaram cantina dentro da fábrica ninguém sai fora quer algo compra lá trabalhou pagou compra lá morreu enterrado na quinta vez e eu atirado pro canal eu vi a deitar em corpo no canal eu fiz denúncia andei no Palangola pedi ajuda o que que aconteceu com a fábrica? nada eles continuam lá sendo escravizados alguém disse porque que não sai tá trancado tem segurança tá aí minha família no vídeo a jovem deixa bem claro que ela já denunciou os chineses mas nada aconteceu só que dessa vez a história seria totalmente diferente a jovem foi ouvida porque o seu vídeo foi partilhado com muita força a jovem foi ouvida duas empresas de chineses caíram a Anitta esteve lá fechou as empresas nós partilhamos aqui a reportagem sim onde os chineses escravizavam os angolanos até agora ainda não vimos os chineses a serem apresentados pelo ministério público ainda não vimos mas o si que estava lá prendeu os chineses era uma escravidão tão grande que teve um jovem que ao trabalhar muitas horas perdeu o braço como já não era mais útil para trabalhar trabalhos que exigem a sua força lhe mandaram para a cozinha não recebeu não uma indemnização nada lembrando que existiam jovens que trabalhavam naquela empresa há mais de 5 anos não tinham direito de sair da empresa e você vai me dizer que epá o país tem lei como é possível chineses resgatarem ou recrutarem jovens nas províncias com promessas de bons empregos quando os jovens chegam em Luanda encontram empregos sinistros eles são obrigados a trabalhar porque não tem dinheiro para voltar depois são trancados você leva o caso no SIC SIC não fala nada e essa jovem ventura teve a coragem que nós temos eu juta privado o outro mano que estão aqui na internet a denunciar o mano mastangola vunje o mano gangstar o mano jika tetemboa o mano do canal bem aja o mano do canal de batadié somos muitos que estão dando nossas caras para mudar alguma coisa nesse país e estamos a incentivar mais pessoas gerando mocissa somos bué estamos a incentivar mais pessoas e essa jovem que vocês estão a ver na tela a mana tereza ganhou uma coragem mano está neutro somos bué ok alguns esqueci mas somos bués já que estamos a incentivar mais jovens a denunciarem e essa nossa irmã denunciou e mudou alguma coisa prenderam os chineses depois do seu vídeo minha família a jovem está a ser perseguida perdeu o emprego ele afastaram no seu dos seus familiares nem tem o direito de ver os seus filhos a vida dela mudou mas é para pior vamos aqui assistir ou bem dizer o último vídeo dela segundo ela que vai fazer na internet porque depois isso aqui ela vai desaparecer boa noite boa noite família angolana boa noite nossa sociedade tereza aventura é meu nome eu sou a jovem que fez a denúncia da fábrica dos chineses também vim pedir minhas sinceras desculpas para os que saíram prosdicados por causa da minha denúncia a intenção não era prosdicar ninguém mas sim ajudar os nossos irmãos angolanos mas por causa disso paguei muito caro estou separada dos meus filhos perdi o meu emprego perdi a minha casa distante dos meus familiares fiquei três dias sem comer sem beber água e cresci bastante e eu disse Deus eu fiz pra ajudar não matei tão homem já não acho parei o fim dessa sociedade mas depois lembrei no sacrifício que o Moisés tinha de enfrentar desafio que o Moisés tinha de enfrentar lembrei no sacrifício pai e Abraão e tal arrependi me arrependi antes de Deus me faltou porque vem lá no fundo e tal pessoas com o coração e moço assim como o meu estão nas ruas né porque estão sendo perseguida eu sei que os meus irmãos vão ver esse vídeo e vão me falar para sim para esse é o meu último vídeo no tiktok não farei mais vídeos vou me entregar da igreja vou estar cem por cento com o meu Deus por algum minuto senti que estamos por um pouco perdi a minha vida mas de coração eu não fiz para prosticar ninguém fez para ajudar às vezes também não é bom ter um coração bom para ajudar as pessoas porque depois a gente paga a cara eu estou fora de tudo eu estou fora de tudo por causa de ajudar então para aqueles que foram prosticados não foi intencional só queria ajudar peço minhas sinceras desculpas só deu na minha vida de volta só viram o meu emprego a minha casa os meus filhos a minha tranquilidade não roubei não matiz só ajudei fez uma denúncia pronuncia o nome do manjana no começo do vídeo porque não quero mais falar desse assunto mas não sei que vocês vão ver o vídeo eu precisava fazer isso para estar bem comigo mesmo meus seguidores obrigada por me seguirem eu vou ter que se desfazer mesmo das redes eu preciso da minha vida de volta mas não fez por mal só queria ajudar mais uma vez a todos a todos aqueles que foram prejudicados por causa da minha denúncia minhas sinceras desculpas eu sei que muitos de vocês fariam o mesmo da minha situação também não estava conseguindo apanhar só de lembrar o que eles estão só de pensar a situação que eles se encontram mas por causa disso a minha vida está em perigo peço minha sincera desculpa a todos vocês já não falei mais vídeo acabou tenho de me entregar mesmo para Deus porque bem no fundo a gente está nos últimos tempos porque é inacreditável alguém que ajuda é perseguida mas se ateus ainda estão vivos é porque tem um Deus bom nesse mundo e eu sei que ele vai me proteger que vou dar volta por cima que vou recuperar tudo que era bem porque não fiz para ajudar mano eu precisava fazer isso peço desculpa mesmo está aí minha família é triste de verdade doi-me muito porque essa jovem conseguiu libertar muitos jovens a sua denúncia mudou a vida daqueles jovens que estavam presos nas empresas dos chineses e o vídeo dessa jovem incentivou os chineses do bem a mostrarem como é que andam a tratar os angolanos nas suas empresas alguém faz favor meus clares só porque prenderam uma angena mas vocês fazem merda quando a pessoa sai para falar é punido eu fiz a denúncia acerca da fábrica de plástico o que aconteceu com os chineses os fiscais vieram levar o seu dinheiro os chineses estão a matar os angolanos os chineses imporam sua própria lei caem angola fizeram o que esse mês de fevereiro porque vem 29 eles vão descontar dois dias porque eles disseram que não são culpados que o mês veio pela metade os chineses não aceitam trabalhar com luandeses os chineses não aceitam trabalhar com pessoas que tem bilhetes vão lá nas províncias comuns de que para ver que é difícil pegam os meninos tratam caem no ano e são trancados numa fábrica colocaram cantina dentro da fábrica ninguém sai fora quer algo compra lá trabalhou pagou compra lá enterrado na quinta vizinha ou atirado pro canale eu vi a deitar no canale eu fiz denúncia andei no calamola pedi ajuda o que aconteceu com a fábrica nada eles continuam lá sendo escravizado alguém disse porque que não sai tá trancado tem segurança ninguém sai porque colocaram cantina dentro da fábrica a fiscalização veio parou no portal o segurança recebeu a fiscalização deram dinheiro e foram sem para fui na regi vinha fazer notificação me disseram que tinham que ter prova eu arrisquei minha vida fiz vídeos e virei por virgílio fula o que que se fez nada as chinesas que meteram mão na venda trabalhadora pra ver se tem dinheiro o que que aconteceu nada um chinês ou estrangeiro não pode vender água água da girafa vem turva água da empol vem turva mas água dos chinês vem limpa tudo que tem é mola chinês chinês fabrica de bloco chinês fabrica de cimento chinês fabrica de tesouros chinês fabrica de plato o que que tem de angolano o que que tem dos angolano os chineses estão amados os angolanos e nos são punidos já amada muita gente vejam vejam as condições que eles estão você se for menina para ganhar bem nos chinês tem que te dormir eles tem os trabalhadores trabalhando de segunda a segunda porque eles falaram quem vai papadola não tem salário porque nós fizemos o teu salário deus não faz o teu salário chinês empolja sua é angola são punidos não são punidos bastante bastante quem dura bastante fogo eles estão lá sei lá já de infeição e é feito harta medicação porque não levam para hospital se morrer para não irem no hospital resistir ao corpo não levam para família tiram para o canal o que aconteceu com os chineses o que aconteceu com os chineses olha o poder de uma denúncia uma jovem pegou seu telefone começou a gravar falou falou lançou ninguém partilhou aconteceu com as imagenas pegou gravou falou lançou vídeo se tornou viral a nieza não teve escolha foi lá prender os chineses outros chineses começaram a mostrar olha mora nós mora bem os angolanos mora nós nós aqui mora olha os angolanos aqui estamos mora viver bem olhem o poder da denúncia olhem a influência que essa jovem causou no país agora querem acabar querem fatigar a outra meu Deus é num país sério essa jovem é heroína muitos falam eu sou fã da influenciadora fulana influenciadora do creme que não agrega nenhum valor na tua vida ok ela acorda maquiagem ela acorda cílio ela acorda pestanhas ela acorda vestido você está comprando saldo de 500 para assistir enquanto que tem jovens que estão do bocado que estão a ganhar estão a libertar mentes e vidas o vídeo dessa jovem onde ela denunciou libertou pessoas valem mais que vídeos das tais ditas influenciadoras do creme com todo respeito não é um ataque não manas do creme não é um ataque não mas vamos ter que seguir pessoas que estão a fazer alguma coisa sendo libertamente está nos levar na idiotice ah não mulher tem que ser assim ah não mulher tem que dar isso tem mulheres que do bocado compra seu saldo grava libertou mentes repá mas agora as influenciadoras do creme tem boa de patrocínio as grandes empresas lhe chamam agora aqueles que denunciam que estão a libertar mentes estão a libertar vidas são perseguidas olhem o país que nós temos um país onde mais vale você ser uma idiota desculpa pela expressão ser uma idiota digital vai ser aplaudida vai ser elogiada vai receber prêmios vai receber patrocínios e aquela pessoa que é uma inteligente um um subocado da inteligência está a libertar mentes é perseguida é combatida até pode perder a vida dói bastante bastante hoje em dia os dos creme são os tais nós que somos os que andamos a denunciar só o povo é que sente a nossa presença só o povo é que sente o nosso impacto ele sente também os pés grandes também sentem só que fazem coro do pai Tara o pai Tara já morreu até minha família só espero que essa jovem mana Teresa possa estar em um lugar seguro para se recuperar para depois seguir a sua vida se dá para sair do país minha mana Teresa sei que tu me acompanhas ser essa banda ok em qualquer país europeu vai ser recebida com braços abertos porque o teu vídeo girou o mundo girou ok e está registrado é uma prova para um pedido de asilo aquele vídeo que você diz aí ok então em qualquer parte do mundo vão te receber porque é mesmo no teu cenário onde você conseguiu libertar pessoas e é por isso que está a ser perseguido a tua opinião nos comentários desse vídeo se você gostou desse vídeo deixe o like comente partilha para mais de acesso a esta informação Deus é meu senhor Angola abençoe 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 abençoe